Música Oi, oi, oi pessoal, tudo certinho, tudo já é por aí, como que vocês estão? Chegou o dia de mostrar pra vocês o que viemos pegar Qual será a nova integrante da Universo dos Pássaros E sim, viemos buscar, hoje estou aqui no carro Estou na frente do Shopping Dom Pedro, que eu vim buscar ela por aqui E vou mostrar pra vocês, ela acabou de fazer um barulho aqui, vocês escutaram? Antes que ela dar o spoiler todo Muito like, se inscreve aí embaixo no canal Comentem muito o que vocês vão achar dessa nova fofurinha Fechou? Combinado? Pois então, fiz um vídeo anterior aí Dei um spoilerzinho, falei que ia chegar uma nova integrante na família Que ia ser amiguinha ali do Elvis e tal Mas era a irmãzinha de todas, certo? Concordam? E a outra dica que eu dei foi Ia fazer... não, era a fêmea Eu falei que era a fêmea, certo? Então, supostamente, vai fazer parzinho com alguém Concordam? Pelo menos é a nossa intenção Ó Vocês já viram, né? Eu sei que tem gente que já viu Ela tá aqui no meu colo Tá no transporte Já deu pra ver a corzinha Se vocês pausarem e voltarem o vídeo, vocês já viram Comentem aí antes de eu falar quem que é pra ver quem que vai acertar Quem já viu ou o chutômetro por aí Tá? Comenta aí Vou mostrar agora pra vocês Mas antes eu quero falar Que estamos vendo se vamos Ficar ou não com ela Tá? Mas essa missão eu só posso Falar em um outro vídeo daqui pra Mais pra frente pra vocês Mas eu vou mostrar ela e a gente tá muito apaixonado Ela é uma ave importada Ela veio direto da África, ela não nasceu aqui no Brasil Tá? Ela veio de importação E ela é muito fofa Muito linda, muito gorda Gostosa, vou mostrar pra vocês Pera aí, sem mais delongas, vai Ó, ela tá aqui no transportinho Oi, princesa Oi, moça linda Ai, meu Deus do céu Oi, pessoal Eu sou a Lua Eu sou a Lua, pessoal Eu sou um papagaio do Congo Chique, importada Que nem no Brasil nasceu Né, Lua? Não é mesmo? Hã? Hein, Lua? E aí, quem que acertou? Quem que adivinhou? Quem que adivinhou Que essa lindona Que essa gostosa Ia ser um Congo? Olha que linda, gente E eu falando no maior barulho aqui Eu falo mais um pouquinho dela Mas a princípio O que vocês têm que saber É um papagaio do Congo Ela vai chamar Lua Tá? Já temos um nome Eu olhei pra cara dela E falei Lua Não tem outro nome Tá? Não dá nem pra vocês sugerirem Porque é Lua Ela tem cara de Lua Ela tem média de 1 pra 2 anos Mas conto com vocês Já já Lá em casa Aí eu pego ela pra vocês verem Sim Ela é mansa Pelo menos era Quando eu conheci ela Tá bom? Ó, vão deixando um like aí Que eu já volto com vocês Pra vocês vai ser um pulinho Vou ficar mais um tempinho aqui Já tô indo pra casa Mas pra vocês vai ser Assim que eu fechar aqui Já já eu volto Beleza? Uh! Ai, a Selly que não resistiu E pegou ela dentro do carro mesmo Ai, Lua Ai, que linda Ai, meu Deus É seu Ai, socorro Como que eu aguento Oi Eu acho que não teremos A outra probabilidade Que eu falei Que eu queria falar pra vocês No próximo vídeo É Você é muito linda Você é muito maravilhosa Essa, pô Coisa mais linda da vida Você é muito boazinha E fica aí resmungando ainda Nossa, que gorda que ela é Gente, ela é pesada Ela é gigante As penas tá muito maravilhosa E ela é muito boazinha É Você é boazinha Uh! Fala pro pessoal Uh! Fala Faz Uh! Pessoal Ai, manda um beijo pro pessoal Que linda Uh! Você é muito linda Você é uma princesa maravilhosa O Renato vai ficar bravo Porque o Renato não tá aqui E eu tô aqui no carro sozinha E eu peguei ela, gente E o vidro do carro Nem tá fumando em nada Vai ficar bravo Não contem para ele Vou colocar ela na caixinha Ele rapidinho É porque eu não resisti, pô É muita gostosura É muita fofura É muito princesa O que vocês acham? Vocês acham que o Caio vai gostar? Uh! Uh! Porque é a nossa principal missão, né? É... A gente comprou ela, tá? Eu fui no criatório Aí falei que tava procurando uma feminha pro Caio e tal Aí tinha ela Aí mansa ainda, né? Porque assim Às vezes a gente encontra e tal Mas arisca Né? Não filhote Filhote dá pra você adquirir e tal Mas adulta Adulta não Você não tem uma idade reprodutiva e tal Mas ela tem, né? Uns dois aninhos aí, quase Então Por ser mansa Importada ainda Gigantesca Maravilhosa Assim Linda Toda, toda linda Toda princesa Toda gostosa É sim É sim, aceita Aceita que é isso mesmo Então assim Tô muito apaixonada Então Acredito que a outra coisa que eu ia falar pra vocês Acho que nem vai rolar Mas vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aguardaremos as cenas dos próximos capítulos Comentem aqui o que vocês acharam Se vocês curtiram Se o Caim vai gostar Eu tô aqui Uou Eu tô aqui apaixonada por ela Gente, ela é pesada, sério O Caim também é pesadinho Mas ela tá pesada Você vai ter um namorado, moça Será que vocês não gostaram? Um do outro Será que vocês vão se apaixonar? Logo de cara Não? Na Fugue não Você vai ter um namorado sim Você vai se apaixonar sim Que coisa Que coisa linda Deixa eu ver se eu colocar o celular aqui Que vocês conseguem ver ela Porque Ai meu Deus Porque fala Ai eu sou boazinha Eu deixo amachar Ai eu deixo Deixa assim Deixa assim Você é boazinha Ai você não quer Que o pessoal veja você Sendo boazinha Tem que manter sua Sua fama de má né Porque você tem uma cara Má De braba Mas ai gente Eu sou um amor Eu sou uma princesa Eu sou uma princesa Bolotinha Eu sou uma princesa Bolotinha Bolotinha Eu sou uma princesa Bolotinha 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 Ai coisa mais linda da mãe Gente Coisa mais linda Mais maravilhosa Você é muito perfeita Viu? Gordinha Ela deixa eu fazer tudo nela Ó gente Eu me apaixonei lá no criatório E tal Mas Ó faz O que? Umas Três semanas Que eu não vejo ela E ela toda aí boazinha Deixou não relar No corpo todo dela Só na cabeça Não tá querendo muito hoje né Mas ela é muito Tranquila né Boazinha Ai ai Obrigada Por ser linda Por ser apaixonante Ó então agora Só pra encerrar o vídeo A Lua já está super aqui em casa Já mega adaptada E agora temos a Lola Então o Caio vai poder escolher entre as duas Vai ficar a livre missão pra ele escolher qual que ele vai gostar mais Lua linda Lua linda Luete Princesa Princesa Você é princesa? Princesa Ô Lolita Lula lá Oi Lula lá Oi Lula Oi Lula Oi Lula Lolita Cadê a Lolita? Uou Quem que vocês acham que Caio vai escolher? Lua ou Lula? Lula ou Lua? Nossa Eu super me perco nesses nomes agora parecido viu Nossa senhora Ai que coisa mais linda essa foto Ui adorei Então ó Tchau tchau pessoal Espero que tenham curtido Gostado Comentem aí Quem que vocês acham que Caio vai preferir E aos poucos vou mostrando pra vocês Beleza? Fechou? Combinado? Então ó Não esqueça o likezinho Compartilhe muito o vídeo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau